Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações e também seus comentários, que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Bom galera, novidades sobre o caso Sofia, meus parabéns ao Luiz Bat, também a TV Record e também a Polícia Civil, a Polícia Militar e aos bombeiros, que estão sempre trabalhando no caso Sofia. E novas revelações são reveladas, novas imagens, a menina Sofia entrando na casa de um vizinho e a polícia segue nas investigações para saber de fato, inclusive, esse vizinho ainda vai ser interrogado para saber o que de fato aconteceu, se ele sabe de alguma coisa, se ele sabe aonde a Sofia está, e novas revelações bombásticas sobre esse caso, que é um caso misterioso, que ainda não foi revelado o que de fato aconteceu com a menina Sofia, se ela está viva ou morta. Vai caber a Polícia Civil e a Polícia Militar e aos bombeiros também, de fato, o que aconteceu com a menina Sofia. Esperamos que ela seja encontrada com vida, a gente esperamos que ela seja encontrada com vida, mas infelizmente, pelas imagens que eu analisei, pelo tempo que foi, eu acho que ela deve estar morta. Eu acho, aconteceu um fato do caso Yasmin, que ela passou mais de oito meses desaparecida, mas graças a Deus ela foi encontrada com vida em uma casa de apoio. Espero que a Yasmin esteja encontrada viva na casa desse vizinho, ou que ela esteja com alguém, ou se alguém pegou ela, ou levou para outra cidade, ou levou para outro estado, ou levou até para outro país, que essa pessoa devolva a menina Sofia. A gente quer a solução desse caso, a gente está aqui no nosso canal Adriano Araújo. Não deixe os casos caem no esquecimento, a gente sempre está lutando, ajudando a família a encontrar seus entes queridos. A gente começou aqui no nosso canal, no caso Lucilene, caso Izelena, e outros casos, caso Silvana, e outros casos que a gente sempre trouxe e traz aqui, através também do programa Cidade Alerta com Luiz Bac da TV Record. Onze pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Onze pessoas, vá deixando seu like, para fortalecer o nosso canal. Também deixe seu nome, sua cidade, que eu vou mandar um alô, vou mandar um salve com muito amor e carinho. Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, aqui no nosso canal Adriano Araújo, sempre junto e misturado, trazendo informações sobre o caso Sofia, que as imagens mostram ela entrando na casa de um vizinho, e depois de lá, ela não saiu mais, a gente não sabe o que de fato aconteceu com ela. A gente quer saber o que aconteceu com a Sofia, se esse vizinho deixou ela lá, se ele escondeu ela, ou se outra pessoa veio e levou ela. Sei que as imagens da Câmara de Segurança mostram a Sofia entrando nessa casa. E a gente quer que seja solucionada, a gente quer que venha a ser resolvido o mais rápido possível nesse caso. Espero que ela seja encontrada com vida, espero que ela esteja bem, é isso que a gente deseja, e é isso que a gente quer, que a pessoa seja encontrada com vida, seja encontrada com vida, e que ela seja entregue para a família. Espero que a polícia interrogue esse vizinho, que venha colocar ele para ser interrogado, e para saber o que de fato a menina foi fazer na casa dele, o que de fato aconteceu. As imagens da Câmara de Segurança mostram a Sofia entrando dentro dessa casa. 18 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, 12 pessoas, 112 pessoas chegando na nossa transmissão ao vivo para todo o Brasil e o mundo pelo nosso canal Adriano Araújo, 110 pessoas trazendo informações sobre o caso Sofia, que novas revelações vêm surgindo, né? A gente também não esqueceu do caso da Dona Lu, a gente também vai estar sempre comentando sobre o caso da Dona Lu. Galera, o que vocês acham desse vizinho? Será que esse vizinho está com a Sofia? O que vocês acham? Deixem nos comentários abaixo o que vocês acham. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sininho das notificações, que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Depois voltamos com uma vez aqui no nosso canal. Amanhã a gente traz mais informações sobre o caso Sofia e outros casos aqui no nosso canal Adriano Araújo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado. Valeu aquele abraço. Que Deus abençoe a todos vocês com muito amor e carinho.